A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO细 A CIDADE NO BRASIL Será? A família é boa, mas a mãe deixa de comprar um grande... Ela sabe o quanto tem a ser mesmo. Esperemos ter que seguir. O amor vem a ferro! Ele vai matar de algum ciclo isto do carro Os Joaquim Agostinho não morreu por causa do carro Por causa do carro Os Joaquim Agostinho não morreu por causa do carro Por causa do carro Ele morreu por causa do carro Olha o avião 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 Vamos lá Olha o avião Olha, olha o avião Olha o avião Sabe a ferro Boa, veja a ferro Vamos na ferro Sabe a ferro Obrigado! 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 Obrigado!